E hoje, véspera de feriado nacional, vamos saber agora com o Isael Espíndola como fica o funcionamento das repartições públicas do comércio de Três Lagoas. Isael Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você. O que abre, o que fecha nesta segunda-feira? Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Pois é, na segunda-feira, 1º de novembro, hein? O ano passando rápido demais. Olha só, Ana, nesta segunda-feira, o expediente é normal aqui no comércio central de Três Lagoas. Por conta do horário, as pessoas estão chegando, algumas lojas abrem ali meia porta pra fazer a faxina, pra organizar, porque daqui a pouco o expediente normal e as vendas aí voltam a aquecer no comércio de Três Lagoas. E pra você que está de folga, é um bom dia pra organizar a vida, né? A vida administrativa, regularizar as contas e, quem sabe, também não poder ajudar o próximo. De que forma? O Hemocentro de Três Lagoas está aberto nesta segunda-feira, podendo aí você fazer a sua doação. Bom, funcionamento do Hemocentro aqui, o Hemocentro de Três Lagoas, é das 7 às 17 horas e, para doar sangue, é preciso ter em mãos o documento oficial com foto, carteira de identidade ou de motorista e doadores precisam ter de 16 a 69 anos. No caso do pessoal de 16 anos, precisa de autorização aí dos responsáveis. Como? Como eu já disse, comércio abre normalmente hoje, assim como as agências bancárias, casas lotéricas e também agências dos Correios. Amanhã, na terça, que é o feriado, bancos lotéricas e Correios fecham. O comércio, apenas as lojas que tiverem autorização do sindicato poderão abrir aí as suas lojas na terça-feira. Ana, só para fazer um adendo, no último feriado prolongado, que foi em outubro, no dia 12 de outubro, também caiu numa terça-feira, as lojas que tiveram suas portas, que conseguiram autorização para trabalhar, tiveram movimentação bastante intensa. Então, está aí a oportunidade, justamente nesse pós-pandemia, que o comércio volta a aquecer. Bom, como eu disse, hoje não funcionam as repartições públicas, tanto municipal quanto estadual. Apenas as UPAs estão trabalhando normal em regime de plantão, assim como o SAMU, o Corpo de Bombeiros e também a Polícia Militar. O atendimento volta na quarta-feira. Supermercados também trabalham normalmente hoje e amanhã, assim como o Shopping Center de Três Lagos também tem uma programação especial para este feriado prolongado, com horário aí de atendimento normal. Ana, então está aí. Daqui a pouco eu volto, Ana, para falar aí já um pouco do balanço da Operação Finados, que é da Polícia Rodoviária Federal, porque amanhã já começa o pessoal voltar de viagem, então há um aumento no fluxo no trânsito das BRs federais aqui do Estado. Daqui a pouco eu volto.